Eu vou usar Eu vou botar no dente? Eu vou perguntar logo, né? Não Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho convidadas especiais aqui no meu canal Vou apresentar pra vocês Vou deixar o canal delas aqui embaixo também Que são as minhas afilhadas do Desafio Miner Elas vieram passar um final de semana Feriado aqui em casa E essa aqui é a Karine Oi gente, isso é bom Essa aqui é a Carla Amadori Oi E a Ingrid Belaguarda Oi gente Elas estão todas tímidas assim Mas eu vou fazer um desafio A gente tá fingindo que a gente tá, né? Fazer um desafio com elas Que é um desafio quem me conhece mais Vai ser assim Vai ser assim Eu vou fazer várias perguntas relacionadas a mim A minha vida, enfim E aí pra responder tem que fazer um barulhinho Tipo, sabe quando o seu acerto? É, aí eu quero ver como vai ser o barulhinho de vocês Tipo É pra fazer um barulho estranho Tipo, bim, bim Tá, pode ser ding, ding Tá, vai ser o ding, ding Bang, pronto Então o meu vai ser Bang, ding, ding Então o meu vai ser Ai meu Deus Ai meu Deus vai ser seu barulhinho Arrasou Então ó, só pode responder Tem que fazer o barulhinho E eu vou falar quem vai responder Tá, ok E aí a gente tem que pensar no mico Mentira Quem me conhecer melhor vai ganhar um prêmio Que eu ainda não sei qual vai ser Não, bom A gente já confeti e nem sabe qual vai ser o prêmio Ótimo Qual é a minha série preferida? Ai caramba Ding ding Best Ah, caramba A gente falou hoje Não vale, Nina, não vale E eu nem assisto sério Quer dizer, ela falou Eu falei, eu falei Presta atenção Tá, não tem desculpa, ok Quantos anos eu tinha quando eu fui pra Disney pela primeira vez? Ai meu Deus 15 Não Não Eu acho que você era pequenininha Vem, eu vou tentar 4? Não 14 Sim Ai que chute, meu Caraca 2 pontos para a Carla Tá Quem é o meu cantor favorito do momento? Sanina tá Sanina tá gravada Tá zoando com a nossa cara A gente falou disso hoje Ai meu Deus Justin Bieber Ah não Qual que é o nome do meu pai? Ai caramba Você pergunta com a sua mãe Porque não é óbvio Calma, eu sei Calma, calma Porra, você só sabe Eu sei, deu pra Não, eu já ouvi o vídeo, mas Então vamos mudar, vamos mudar Qual é o nome do meu irmão? Bruno Ai, bem Bruno Tá Ai, pelo menos um Pelo menos um, meu Deus do céu Ai, senhor Qual era a cor da parede do quarto que eu morava logo no começo dos meus dias Ai meu Deus Calma, eu tô em dúvida de duas Tá Fala e não sabe Não, posso te dar Duas Não, só uma Não, uma só, tem que escolher Roxo Não Ai, eu não ia falar Bem rosinha O que que é rosinha? Ah, era um rosa rosê Tipo, não era um rosa rosão Rosê Hum Né Tá Qual era, qual era, qual a sua descrição? É a rosa Calma, eu quero perguntar umas coisas mais... Intensas Intensas É... Oi, Nina, pelo amor de Deus Sério, eu tô rindo Qual a raça do Snow e da Sony? Chichi Oi, Ben Não, não Não Ai, sabe Tem que fazer, tem que fazer o toque Não Na minha cabeça tinha tanta certeza E ia errar de qualquer jeito É errar Qual o tema do vídeo mais assistido do meu canal? Nossa Ai, caramba É, reforma Não Bem, aqui Como você se livrou das espinhas do rogatã? Não Não, jura É recente Não Pô, gente, caramba Ih, dieta Não É por isso que eu pensei que era recente Que eu ia estar dieta Não, não Gente, são três vídeos seguidos Um dos mais vistos do canal com esse tema Gente, como assim? Peraí, tem sete favoritos? Não Isso é em maquiagem É Ai, é Senhor Gente Não, mas deixa a mensagem Cabelo? Peraí Ai, tem que fazer o cabelo Também, né? Parece que a gente falou todas as opções Sobrou um Mas como tem três vídeos seguidos? O de trança, o de mechas coloridas E outro de trança São os mais assistidos Viu, gente, como é? Vocês sabem muito Muito pouco Eu tinha uma mecha colorida no cabelo Que cor era essa mecha? Ninguém Eu falei pra quem fala Ninguém tem que falar Rosa Sim, que é? Ah, é Ah, eu ia falar, Rosa Vai, eu vou me toalhar de pergunta agora Ai, Senhor Meu Deus Qual foi a minha fantasia de Halloween do ano passado Ai, Deus É, Elsa Ela não ia escomer É, o que é que ia falar? Não, ela falou que eu falei Mais específica Não, como assim mais específica? Você tem dez segundos Mais específica É, Elsa o quê? É porque ela só chutou Eu sei, eu sei, eu sei Ela só chutou, né? Não Eu vou passar a sua vez Mas, Elsa, o quê? Eu não sei o que você quer que eu fale Você deveria saber É, se você viu, você sabe É Vai, Ingrid Elsa é tipo zumbi É, ooooh Bebe Ah, mas eu tô na frente Mas calma, quando as duas fizer É só falar Não, eu vou escolher É que ela foi primeira Mas bate palma e fala Senão não dá pra entender Que tinha palma Tá, tá Qual o meu próximo lançamento Com a T-Blogs? Ok Foi junto Agora Tira dois a um, aí vai Dois a um? Três a um, três a um Dois a um Vai, vai, vai Como é que é isso? Um, dois a um 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 Não sei Eu, né? Corretivo É Yes Vai Só porque todos sabiam Vai ficar me diminuindo, tá? Que lugar? Ó, isso vocês têm que saber Como eu falei esses dias Vai Qual viagem que eu estou planejando Cheguei Oh, não dá nem tempo Tá, agora só tem uma Sou eu Calma, eu não sei Eu acho que sou eu Sou eu Tira zero Tira, para o ímpar Bota o vídeo pra ver Ah, também Parou, ímpar Você quer terminar a pergunta? Não, vai Vai da onde eu falei Tá bom Ah, tá Vai, da onde eu falei Vai Ímpar Fá Vai O que deu aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito Fá Quem pediu fá Ela Ela Vai, você sabe, Carla Você não quer terminar a pergunta? Não, não, não vou terminar a pergunta Ela está vermelha, todinha Fala, a única opção que é Não, é a única opção É porque comigo Ela comentou duas Não É Eu só sei de uma Que ela comentou A próxima Você quer saber? Eu acho que ela comentou comigo É É a Ilha de Estranos Não pode ajudar É Não pode ajudar Essa pergunta não valeu Não, 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 não Eu falei pra todo mundo Não Você falou só Milão Não é? Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não, não Eu já falei em vídeo Eu já falei em vídeo Ah, então você falou em vídeo também Não, não Ok, ok Não Não, mas Desculpa Mas você não pergunta Gente, peraí, peraí Eu estava dirigindo Deixa eu deixar aqui que eu perguntei Nina Não, mas não é Não, não é Não, porque eu estou planejando Essa já está certa Olha, você acabou Nesse caso Não, é verdade Minha pergunta já foi Escorregou o sabonete Meu pai amado Tá, vamos lá Tá, ok Você ainda está na frente, eu acho, né Você está gostando? Não é fácil, vai Ai, meu Deus Quantos namorados eu já tinha? Ai, meu Deus Três Uuuu Eu posso falar Eu posso falar Eu posso falar Ela não vai deixar eu falar Eu sei, mas não posso falar Não, não pode E ainda depois eu posso falar Qual o nome do amor na minha vida? Não, brincadeira Brincadeira City 3 Dos meus 5 berloques da Monte Carlo Como que tem seu nome? Eu sei que tem o cadeado Não, o que que eles são? O cadeado O cadeado de segredo A penteadeira E o seu berloque Eu sou a Nina Conta Fotinho? É, conta Ó, ó, ó E agora? Quem venceu? Quem venceu? Foi uma pessoa que não queria ganhar E aí Foi uma pessoa que não queria ganhar Foi uma pessoa que não queria ganhar Em segundo lugar Karina E em terceiro lugar Que eu achei que ia ganhar A Ingrid O que eu já achei? O que eu já achei? Eu faltei agilidade Porque eu sabia Ó, eu sabia essa Eu ia falar Penteadeira, pincel E a sua Karina Não, só faltou agilidade É, agilidade Dexter, eu sabia Ó Isso é isso Ele tá dormindo Ele tá dormindo Ele tá dormindo Ele tá dormindo Depois a gente tem que fazer um com rada Pra gente disputar e ver quem ganha Mas é isso A gente vai gravar vídeos também Com... A gente ainda não sabe A gente vai decidir É no canal das meninas Vai rolar Vai rolar Eu vou deixar linkado aqui embaixo Elas tão fazendo vlog também Já fiz vlog também Vou deixar tudo linkado aqui embaixo Pra vocês E entrem no canal delas Se inscrevam Conheçam A Karina fala de maternidade Faz bastante Viagem É, vlog Faça você mesma Enfim, muitas coisas A Karina é meio focada Em faça você mesma Decoração Coisas pra casa, né E a Ingrid fala de maquiagem Faz vlog Tag Desafios Efeitas, né Eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês também Sim A gente gira Eu achei que eu tinha ligado Sinto muito Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau